Sentir em nós Uma razão para não ficarmos sós E nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jurar como quem sonha sempre na verdade Nas velhas rubras deste amor Ao longe a barca O que perdeu l'or teu Amor é viva Se não c'estes amores Não c'estes amores Não c'estes amores Amor é meu Amor é viva Amor é viva Amor é viva Amor é viva A navegar por entre o sonho e a má Água sem o que a Deus se quer Imensamente Talvez no mar Eu feita a espuma encontro o sal do teu olhar Ao longe a barca Amor emia 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 Amor emia